Aê, nós temos que pedir a Deus que nos dê o seu amor para os outros. Você já ouviu falar de amorado final, viu? Sim, amorado. É o amor que Deus tem por nós e por todos. O amor de Deus é grátis que Ele nos ama, não importa o que façamos. E sendo filhos de Deus, nós podemos pedir a Deus que nos dê o seu amor para os outros. Você tem certeza que Deus quer ver a mulher dos outros? Sim, tenho sim. A vida é isso. Já estou a nossa que fala sobre isso. Vem, vamos cantar. Vem, vamos cantar. Vem, vamos cantar. Amém. Amém. Amém.